Muito bem, Vivi. Antes do intervalo, você nos falava de um certo desencanto geral com a vida e de um estado de paralisia criativa pelo qual a exploração. Poderia nos dizer o que aconteceu para que as coisas chegassem nesse ponto com você? Sinceramente, eu acho que o mundo é isso. De repente ficou muito difícil viver, simplesmente isso. E eu me lembro que há pouco tempo atrás não era assim. Antigamente, havia uma crença comum que nós iríamos melhorar como humanidade, que hoje eu já não encontro mais. Ficou muito pior do que eu imaginava e do que muita gente imaginava. As pessoas, os lugares, a literatura, a competição entre os colegas, como se fôssemos executivos. Os leitores que não leem. Se leem, não tem o que dizer. E se tem o que dizer, dizem apenas superficialidades. Acho que foi por tudo isso que eu fui me retraindo. E aí, no começo, como forma de entender o que acontecia comigo e com o mundo, eu achei importante falar sobre isso. Mas agora, eu queria expandir esse horizonte. Parece que eu fui ultrapassada pelos acontecimentos e que não faz mais sentido pensar como eu pensava. Ou seja, ou eu encontro uma nova forma de escrever, ou então eu vou viver esse eterno tormento de estar sempre insatisfeita comigo mesma. Lívia, você não acha que fala de uma forma muito genérica? Por quê? Não me parece que devemos buscar essa resposta mais dentro de nós do que numa análise do que acontece em volta? É importante analisar o mundo. Não esqueceremos de nós? Você acha que eu esqueço de mim? Às vezes, parece que sim. Mas agora há pouco eu disse que cada um tem a sua própria vida. Falar é mais fácil do que fazer. Aliás, de certo modo, isso você também já disse. Não é? O que foi? Nada. Eu disse alguma lombagem? Imagina. Não, pode falar. Fique tranquilo. Então, por que eu sei isso? É que às vezes eu fujo de mim mesma. Seria muito melhor se eu fincasse meus pés no chão. Eu conseguiria muito mais coisas. No fundo, eu me iludo muito. Tem dias em que eu olho pra dentro de mim e não encontro nada que já não estivesse lá da mesma forma no dia anterior. Aí sabe o que eu faço? Invento qualquer coisa. Só pra passar um tempo. Uma ideia qualquer, uma obsessão e... Ponto. Já me dou um satisfeito. Dizem que nessa vida tudo é movimento. Mas a experiência que eu tenho tido é de estagnação completa. Acompanhada por uma falta de vigor absoluta. Você acha que assim eu poderia encontrar alguma resposta para mim? Talvez fosse necessário descobrir o que está faltando. Pra seguir adiante. Que tanta coisa me falta. Mas você não vai querer falar sobre isso agora, né? Claro. Mas que existe algo que existe, não? Que algo? Algo que lhe falta. Para todo mundo me falta algo. Mas como é no seu caso? Você tem certeza que isso é uma entrevista? Desculpa. Eu não sei muito bem o que me falta. Talvez nem queira saber. Mas ter chegado a essa conclusão, ter admitido que eu sozinha não sou grande coisa. Pra mim já foi um grande avanço. Dá uma certa humildade perante o outro, perante o universo inteiro. É muito bonito e de fato pode ser um novo caminho para mim. Mas não seria melhor a gente mudar de assunto? Por quê? Será que essas coisas interessam alguém? Mais do que a magia. Você é que não sabe. A não ser que você queira parar. Não. É que não estava nos meus planos falar sobre isso. Mas pode ser bom, não? O quê? Falar sobre o que você espera. É que normalmente isso é matéria da minha literatura. Eu costumava escrever muito sobre esses assuntos. Mas não me lembro de ter ido tão longe falando sobre isso numa entrevista. Ou até mesmo escrevendo eu tenho ido tão longe. Mas vamos lá. Até que não está sendo tão ruim assim. Aliás, está começando a ficar interessante. Até essa água está mais gostosa. Você se surpreendeu? É. Pode ser que eu esteja me surpreendendo. E se eu disser que o mesmo aconteceu comigo? Com o quê? Com a nossa conversa. Não é uma conversa normal para você? Não. Então, podemos continuar? Claro. Muita gente pode estar passando por algo parecido. Pelo quê? Essa busca de sentido pela vida que tanto norteia o seu trabalho. Talvez seja importante continuar falando por causa disso. Já que você se mostrou tão preocupada com o outro, pode ser uma forma de ajudá-lo. E eu não acredito que as pessoas estejam tão interessadas nessa busca de sentido. Em todo caso, não sei o que eu poderia fazer por elas. Realmente, eu não sei se poderia fazer algo de significativo, nem por mim mesma, nem por O que é que quer que seja. Talvez eu não esteja tão preparada para lidar com o outro como eu imaginava. Às vezes, eu acho que precisaria que fizessem mais por mim. Mas de que adianta gritar com sede no mundo em que parece que ninguém tem água para oferecer? É assim que você se sente? É assim que você se sente? Às vezes, pior. Não está sendo muito pessimista? Bom, talvez Deus nos salve se eles existirem e puder fazer alguma coisa por nós. Olha onde estão me chegando. Tem certeza que nós devemos continuar falando sobre isso? Por quê? Tem medo da luxo? Não. Talvez medo da lucidez mesmo. A condição humana é um desafio à nossa compreensão, desde que o mundo é mundo. E eu acho que nós não fomos feitos para o entendimento. Pelo menos não assim, com o pensamento confinado nessas poucas dimensões. Também tem isso. E antes, eu não pensava na morte. E hoje ela está mais presente do que nunca. Eu perdi boa parte da minha família e isso contribuiu bastante para o meu estado de pesquisa. Os próximos seremos nós, não é? Talvez haja outras formas de compreensão da vida. Outras formas de percepção. Eu também acredito nisso. Mas são justamente elas que me faltam hoje. E um dia eu achei os anos humanos. A ponto de me sentir a filha preferida de Deus. Lívia, você acha que a arte deve ter alguma função transcendente? Eu creio que a arte pode tocar a corda do sagrado. Mas antes é preciso que o próprio artista tenha tido essa vivência. Mas quem sou eu para sonhar com isso hoje? Acha que precisamos ir tão longe buscando essa transcendência? E o que estaria mais perto de nós? Não podemos dar conta nós mesmos do mercado? Fazermos tudo sozinhos? Por que não? Acha que seremos capazes? Eu creio que sim. Eu não tenho essa certeza. Por exemplo, quando o leitor mostra compreender uma obra sua, isso não faz beleza? Claro que sim. Mas um leitor é apenas um leitor. Um corpo estranho que não chegamos a conhecer pessoalmente. Quer dizer então que você gostaria de conhecer? Conhecer? Não ninguém particular, mas todos se possível. Isso não lhe parece meio vago? Você está me deixando confusa. E se esse leitor lhe oferecer um testemunho pessoalmente? Aí é diferente. Se ele confessar que você mudou a vida dele. Isso é forte. Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Não fui eu que mudei sua vida, mas os meus livros... Não é a mesma coisa? Claro que não. As vezes eu sinto que a literatura não passa de uma forma para quem não consegue extravasar todo o amor que sente. E eu, particularmente, acho que tenho muito para dar. Mas eu preciso que alguém receba. Eu gostaria de ser amada também. Embora muitas vezes as pessoas pensam o contrário. Se não for assim, qual é a graça? Afinal de contas, tudo é pessoal nessa vida. Mas talvez eu tenha me trancado tanto que isso já nem seja mais possível para mim. Mas por que se trancou? Por tudo que eu já disse. Não haveria nada a mais? Eu não quero mais falar sobre isso. Não quer mais falar? Não quero. Ainda está gravando? Como você quiser. Você desenvolveu uma qualidade rara que é ouvir. Acho que só por isso eu falei tudo o que falei. É verdade. Eu tentei fazer muito mal para mim mesma. Já pensei em desistir. Mas pela primeira vez, após anos, eu me senti tocada por alguém. Provavelmente porque também o toquei, porque essas coisas nunca acontecem separadamente. A tal ponto que agora há pouco me deu uma vontade louca de escrever. Não sobre a minha impossibilidade de escrever. Mas sobre o copo d'água, por exemplo. Ou a mão do meu pai que invadiu meus sonhos outra noite. Ou simplesmente você. Eu? Sim. Aquilo que me causou. E que coisa foi essa? Também me agradaria saber o que eu me causou. Diga você primeiro. Talvez eu prefira escrever. Se eu puder, eu não sei acreditar. Se eu conseguir, eu vou mandar lhe entregar. Quer dizer que sempre vai precisar escrever? É que se eu não escrevo, é como se a coisa não tivesse acontecido. Não deveria primeiro viver para depois escrever. Para mim seria difícil. Não deveria tentar. Viver sem palavras. Sim. E o que me restaria? Não sei. O silêncio? Talvez. O vazio? Pode ser. A realidade tal qual ela é. É o que diz. Acho que eu não conseguiria viver assim. Às vezes, a literatura pode atrapalhar. Será que eu ainda sou capaz de encarar a vida como antigamente? Quando eu me sentia tão próxima das pessoas, que não poderia haver diferença entre a gente? Quando o tempo parecia não existir e tudo era uma sensação de eternidade. Hoje é tão difícil. Às vezes, eu me sinto tão pequena diante de tudo. Mas, ao mesmo tempo, é lindo, não é? O quê? A vida. A experiência humana que, mesmo sem a certeza de uma inteligência superior, assombra. É como se eu não precisasse de mais nada para viver e estivesse plena de algo desconhecido que me invade. Mas isso, eu só consigo perceber de vez em quando. Agora, por exemplo, acaba de acontecer. Eu não sei o momento exato, mas acaba de acontecer. É. Parece mesmo que o amor é a coisa mais importante que há. Realmente, o amor é sublime. Mas também é certo que, sem a sua literatura, seríamos muito mais pobres. Imagina. É verdade que muita gente pode se enriquecer na presença de uma obra de arte. A humanidade cresce no coração de quem se permite um diálogo desses. Mas, quando isso representa o sacrifício do próprio artista, não do seu tempo precioso, mas da substância vital da qual ele se alimenta, aí algo não vai bem. E eu espero, sinceramente, o dia em que escrever seja uma forma de me revigorar. Então, talvez tudo isso valha a pena, tão escrever quanto viver. Também desejo mesmo, amiga. Bem, agora temos de encerrar. Já? Infelizmente. Gostaria de agradecer em nome de toda a equipe. Eu que agradeço. Faço votos de que você ainda nos enche de muitos frutos luminosos. Foi bastante agradável. A todos, uma boa noite. Até semana que vem, mais uma entrevista com algum convidado do mundo das artes ou da cultura. Dessa vez, de volta com o jornalista Eduardo Drummond. Até lá. Lívia! Você enlouqueceu. Eu quase me esqueci que era uma entrevista. Eu percebi. O que você achou? Adorei. Era o que você queria? Eu jamais imaginei que fosse acontecer assim. Você conduziu muito bem. Posso? Claro. Acho que finalmente vamos conversar sobre o que nos aconteceu. Durante esse tempo todo eu pensei em tantas coisas. Eu tenho tanta coisa que... Eu só não quero conversar sobre isso agora. Eu tenho medo que a memória das palavras ditas com rancor me faça novamente prisioneira de uma vida vazia. Que era como eu estava quando você me deixou. Mas eu sei que você não teve culpa de nada. A culpa foi da minha loucura. Só sei que agora eu me sinto bem melhor. Melhor do que antes de vir pra cá. E nesse sentido eu te agradeço muito pela entrevista. Eu também me sinto bem melhor agora do que antes. E agora? E agora? O que? Posso ir embora? E você é quem sabe. Eu não sei de nada. Não? Para mim isso é tudo. Você quer ir pra outro lugar? Não sei. Continuar conversando? Também não sei. Não sabe de mais nada? Não sei de mais nada. A única coisa que eu sei é que eu quero ficar em silêncio. Entendo. Para ver se eu descubro o que fazer. Bem, então boa sorte na homenagem. Nossa, eu até tinha esquecido da homenagem. Vai crescer um pouquinho, né? Bíblia. Bíblia. A diferença é que esse de agora está preenchido de algo. Algo cujo nome eu desconheço. Mas existe. Existe o que eu sinto que existe. O que mais eu preciso dizer? Aplausos. Obrigada.